Abertura 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 Música 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 Hoje ele se encontra morando na cidade de Melbourne, na Austrália. E nós vamos conversar com ele para saber um pouco da sua trajetória na capoeiragem. Tá bom, pessoal? Então, grande mestre Valboamorte, eu saúdo a vossa pessoa. E vou começar perguntando para você, se você pode nos dizer um pouco de como surgiu o seu grupo de capoeira. Pois é, mestre, o meu grupo de capoeira é Filhos da Bahia. O grupo Filhos da Bahia eu criei no começo de 80. Filhos da Bahia porque somos todos da Bahia, somos quatro irmãos, na época eu fazia capoeira, cinco irmãos. E viajamos sempre o mundo inteiro e como uma boa representatividade da capoeira e da Bahia, a gente passou a chamar Filhos da Bahia, né? E é, que quer dizer tudo, né? Porque é capoeira e eu, minha família, Filhos da Bahia. Muito bem, grande mestre! Todos nós, os capoeiristas, os mestres de capoeira, sempre teremos que tomar alguma decisão importante na nossa vida. Essa decisão é que vai definir a nossa trajetória em toda a nossa vida de capoeiragem. Tá, grande mestre? Agora, mestre, eu gostaria de saber da vossa pessoa como foi a sua decisão de ir para a Austrália. E falando de decisão, a decisão é que eu sempre tive, sempre tive, né, disposição, e sempre fui aventureiro. E foi difícil a decisão de vir para a Austrália, porque é um país longe e o inglês, o meu inglês não era bom. Mas, eu sempre fui decidido arriscar. Eu tenho feito isso desde cedo, em 2017 anos, 16 anos de idade. Com 17 anos de idade eu fui para Angola, no meu retorno já fiquei no Rio de Janeiro. Fiquei no Rio de Janeiro, dando aula de capoeira. E depois eu senti saudade que era muito novo, eu voltei para Salvador depois de alguns meses. E depois, retornei novamente, fui para São Paulo, com o meu mestre Badaral, fazer espetáculo. Participar de uma competição de dança, afro, danças. E fomos campeões de São Paulo. E teve o campeonato também de capoeira. No Pacaembu nós participamos, fomos consagrados. E não foi difícil, né? Mas, eu sempre, 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 sempre viajei, graças a Deus. E são 57 países, como já falei. E, bom, e a capoeira sempre me guiando, né? E os nossos deuses, os nossos protetores, né? Valeu, mestre. Espero que respondi a tudo. Axé. Maravilha! Mestre Valboa Norte, do Grupo Filhos da Bahia. Tá? O fundador do Grupo Filhos da Bahia, o seu logo, tem uma águia segurando um berimbau. Olha só que sugestão importante para quem está querendo abrir um grupo de capoeira. Mas, o grande mestre, eu gostaria de saber da vossa pessoa, se você tem aí algumas referências. Porque, a gente sabe que, em toda a nossa vida de capoeira, nós vamos conhecendo muitas pessoas, muitos mestres de capoeira, e alguns deles nos influenciam na nossa trajetória. E, eu gostaria de saber de você, quais foram as suas referências para você se espelhar, né? Vamos dizer assim. Bom dia, mestre Peixe, meu mais nobre, querido amigo, novo amigo, né? Dentro das artes da capoeira. Mestre, referências são muitas, mas minha grande referência dentro da capoeira é o meu mestre, o mestre oferido. Tem aqueles detalhes em cima, né? O mestre Paulo dos Anjos, o meu avô de capoeira, o mestre do mestre Paulo, do mestre Alfredo, do mestre Borguês. É uma grande referência para mim, um grande amigo, um irmão. O meu melhor amigo, o mestre Marco de Itaúna. São três grandes referências que eu tenho dentro da capoeira. E tem outras pessoas que eu, como referência, sempre tive, como mestre um pequeno, mestre Curió. São muitas pessoas, Mercado Modelo, Gajé, mestre Finado, mestre de Mola, e assim, por aí vai, né? Mas, essas são as minhas referências. E, obrigado. É isso aí, grande mestre. As nossas referências serão muito importantes para que a gente possa se espelhar para o resto das nossas vidas. Porque, possivelmente, futuramente, também nós seremos referências de alguém, tá? Mas, grande mestre, o que eu tenho a dizer agora é o seguinte. Nós, os mestres de capoeira, nós temos a obrigação e o dever de ensinar para os nossos alunos os verdadeiros fundamentos e as tradições da capoeira. E temos a obrigação de preservar essa questão para passar para os nossos alunos, para que eles possam passar para a próxima geração, tá? O que você poderia nos dizer a respeito dos fundamentos e das tradições da capoeira? Pois é, mestre, o senhor disse tudo. Transformações, adaptações. A capoeira, ela... Ela é por si, como eu falei, a capoeira, ela se... Ela se move por si. E nós temos a responsabilidade de mantê-lo viva. De passar de lá adiante com a responsabilidade, né? E se adaptar com a cultura do local. Eu estou aqui na Austrália há 28 anos. E não é fácil, não foi muito fácil, né? Mas não está sendo fácil. Mas eu continuo na resistência. 22 anos com a academia aberta. Eu estou fechando a academia porque... A dificuldade de manter, né? Eu vou tentar comprar o meu próprio espaço, né? Porque... A gente aprende com... Com as dificuldades. E não é o final. Jamais seria o final. Porque a capoeira, ela... Ela é justa. Só temos que ter uma responsabilidade em cuidar dela. Essa é que eu acho. É da minha opinião. Valeu, mestre. É isso aí, mestre. Essa questão de preservar os fundamentos vai depender muito dos nossos ensinamentos, tá? É... Porque a capoeira, ela vai se adaptando em cada região. Ela vai se formando aí, né? Dependendo da cultura, do povo, né? Da... Da... Da região, onde que ela se encontra. A gente faz uma adaptação, mas... Nos preocupando em preservar os verdadeiros fundamentos e as tradições da capoeiragem. Mas, grande mestre, eu gostaria, então, agora, que você passasse um conselho para todos aqueles que estão pensando em fazer um trabalho fora do Brasil, viajar para o exterior para ensinar a nossa arte capoeira. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, tá? Pois é, mestre. É... Uma decisão difícil para muitas pessoas, mas para mim foi uma decisão bem fácil, pelo fato de eu já ter uma experiência, de ter viajado muito, né? Eu viajo desde a minha decisão de idade. E minha primeira viagem, posterior, eu fui para Angola. Eu tinha 17 anos e desde aí, desde então, já são 57 países que eu tenho percorrido com a capoeira, com a dança, com a música, com a percussão e representando o Brasil e nossa cultura. E, antes disso, também, eu já tive muita experiência em shows em todo o Brasil, capoeira de rua, show de rua, Rio, São Paulo, Minas, sul do Brasil, Vitória do Espírito Santo. Eu trabalhei com o mestre, o final do mestre Nessinho, o final do mestre meia-noite, o final do mestre, é, com o taquintê, índio, é, muitas pessoas de Rio, São Paulo, é, e o sábado na Bahia, eu liderava o meu trabalho na rua também, assim que, então, não foi, não foi difícil. O que é feito é você se adaptar aonde você chega, a cultura do lugar e ser resistente, porque demora para amadurecer as coisas, para você conquistar. Eu mesmo, eu tinha um plano, né, mas esse plano se estendeu por muito tempo, já são 28 anos, mas eu estou aqui na resistência, eu não vou desistir, não, tá, e aconselho jovens, as pessoas que querem sair do Brasil, que pensem bem aonde vocês querem ir, porque você, porque não é, é difícil, mas não é impossível, tá, e tenho certeza que você seja resistente, assim como a capoeira. Valeu, um abraço, obrigado. Olha aí, galera, e esses aí são os conselhos do mestre para quem estiver pensando em sair fora do Brasil, é porque nós temos que tomar decisões, ser perseverantes, persistentes, ter coragem para poder fazer um trabalho desse. E o mestre Val, ele está há muitos anos fora do Brasil, vocês viram ele dizendo aí, né? Então, galera, se você estiver pensando em fazer isso, procure conversar com os mestres que estão lá fora para saber exatamente do que será necessário para que você possa tomar essa grande decisão na vida, tá ok? Não é simplesmente ir para o exterior com a cara e a coragem, você tem que ter uma estrutura, uma bagagem, um trabalho, tá ok, galera? Então, ó, para dar certo tem que fazer, tem que ser persistente, ter coragem e contar um pouco com a sorte também, tá? Mas o grande mestre Val Boa Morte, mesmo sabendo aí da sua situação, que agora você vai iniciar uma nova fase no seu trabalho, né? Vai ser aí um novo ciclo, vamos dizer assim. Você poderia aí dar uma palhinha para nós aí, cantar uma música, porque a gente sabe do seu grande talento musical na capoeira, tá? Então, a gente gostaria de ouvir aí uma musicalidade da sua parte. Tá ok, grande mestre? Valeu mestre, obrigado mestre, infelizmente eu não vou poder tocar o meu berimbau, né? Porque a razão de eu estar fazendo esse vídeo hoje, eu não fiz antes, foi porque eu estava na correria, eu decidi fechar a escola um mês e meio atrás, e um mês e meio atrás eu estou todo dia aqui, eu estou indo atrás, trabalhando, esse aqui é o meu espaço, né? Que ficamos aqui 22 anos, eu vi que está vazio, já não tem mais nada, aqui operou a escola durante 22 anos, eu não tenho nenhum instrumento, né? Mas, o que eu quero dizer para esse pessoal da capoeira, é que não desista, tá? E que a capoeira, ela é resistência, o capoeirista, ele é resistente também, ele sabe lutar, ele sabe esquivar, ele sabe correr atrás, né? E nós vamos partir para a outra, e a capoeira não para, né? E, assim como nós, assim que mestre, eu vou cantar uma música aqui, né? Minha, inclusive que a Nina cantou, Nina Assis cantou, Roda no Mundo, que é quando o meu gunga toca, né? Quando o meu gunga toca, a roda vai começar Quando o meu gunga toca, é que o jogo vai rolar Aos pés do beribal, eu faço a minha oração Eu rezo para São Beto, pedindo paz e união A roda de capoeira, tem que ter o seu axé Capoeira não é religião, capoeira não é candomblé Quando o meu gunga toca, quando o meu gunga toca A roda vai começar Quando o meu gunga toca, é que o jogo vai rolar Valeu, galera, obrigado aí E axé Aí, galera Então, esse aí foi uma pequena entrevista que eu pude fazer com o mestre Val Boamorte E espero que esse trabalho sirva de exemplo para vocês Essa galerinha aí, nova, que está na capoeiragem agora Que está pensando em algum dia, né? Fazer um trabalho no exterior, tá? Então, galera Agora é a hora de você fazer algo pelo mestre Peixe, tá? Para você não custa nada e para mim vale muito, tá? Mete o dedo no like Compartilha esse vídeo com a sua galera E espero ter ajudado, tá ok? Um grande abraço do mestre Peixe E um salve geral para todos vocês Praticantes da nossa arte capoeira É isso aí Então, vamos em frente E vamos ao próximo assunto Praticantes da nossa arte